Tá começando mais um Vida e Saúde na sua tela. Seja bem-vindo, bem-vinda! A semana tá chegando ao fim, foi muito bom estar com você, mas hoje tem um programa muito especial, mais um pra você. Vamos juntos? Olha só, nós vamos aqui trazer pra você algum ensinamento sobre como ensinar os filhos a ter um estilo de vida mais saudável, ou como, na prática, né? Fazer que os nossos filhos tenham um estilo de vida mais saudável. Ainda hoje tem claramente por aqui também, onde o doutor César responde perguntas do nosso público. E hoje eu trago pra você uma meditação, uma frase, um verso da Bíblia, na verdade, que está aqui neste devocional, bem-vindos a bordo, é o devocional TIM de 2023. Muito bom você ter um dos devocionais que a gente tem trazido aqui cada dia no programa Vida e Saúde, pra começar o dia motivado, inspirado e também baseado na palavra de Deus. Olha só o que diz aqui o verso de hoje, 17 de fevereiro, aqui nessa meditação, que tem o título de Plus, Ultra, e traz aquele texto famoso, conhecido, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou começar o programa, escolher esse verso aqui a dedo, porque a missão de educar, a missão de ensinar, a missão de ser exemplo, muitas vezes parece impossível, mas quando você sentir isso, quando você sentir que está difícil, você tem que se agarrar a esse verso, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você faz a vontade de Deus, ele vai te dar o chão que você precisa pra caminhar, a força que você precisa, o entendimento, a calma, a motivação certa. Combinado? Ó, ai, eu esqueci de falar ainda, hoje tem milkshake de banana com caramelo aqui, nossa receita gostosa deste dia. Tudo isso aqui no Vida e Saúde de hoje, que está só, começando, eu vou ali e volto em 30 segundos. Música 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 Música